Ezequiel Ezequiel foi pego pelo Espírito do Senhor E diante daquele vale o colocou ali Pode esses ossos reviver o Senhor, indagou O caso era grave, o profeta respondeu Nem que não, e nem que sim Mas, Senhor, tu sabe Faça enquanto Ezequiel Tenha cuidado pra você não pisar Tenha respeito, Ezequiel Quem um dia teve forças pra lutar Mas, por algum motivo, ele está morto Tá morto, mas é meu Tá seco, mas é meu Um dia ele lutou Um dia ele cantou Um dia teve forças pra espada segurar Mas foi ferido em batalha Olha como o soldado está Dizeste bem, Ezequiel Eu sei de tudo, homem, olha pro agora Mas esse orço, Ezequiel, comigo tem história E é hoje que eu vou levantar Levanta, 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 levanta Levanta, assim diz o teu Senhor Levanta, 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 levanta O tempo de ficar parado O osso acabou Um barulho começou, se eu vi Era osso pra lá e pra cá Meu Senhor, o que está acontecendo? Tem osso movendo aqui nesse lugar Enquanto eu profetizava a carne Ficou por cima do osso Era impossível Mas Deus levantou ele de novo Ou abre a boca e profetiza Nessa reunião Não vai ter morte, vai ter vida Ou abre a boca e profetiza Nessa reunião Não vai ter morte, vai ter vida Ou abre a boca e profetiza Nessa reunião Não vai ter morte, vai ter vida Ou abre a boca e profetiza Nessa reunião Não vai ter morte, vai ter vida Ou abre a boca e profetiza Nessa reunião não vai ter morte, vai ter vida Vida, 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 vida Eu profetizo vida, vida, vida O inferno tá assim, desiste, desiste, desiste Desiste, desiste, desiste É, mas o seu tá assim Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, crente, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, crente, aguenta Firme, vai valer a pena Mas sem volta, Ezequiel Tenha cuidado pra você não pisar Pisar não Tenha respeito, Ezequiel Quem um dia teve forças pra lutar Mas, por algum motivo este é morto Ezequiel, cê precisa entender que Tá morto, mas é meu Tá seco, mas é meu Ei! Um dia ele cantou Um dia ela pregou Um dia teve forças pra espada segurar Mas foi ferida em batalha Olha como o som da deixar Disse a ti bem, Ezequiel Eu sei de tudo, tudo Homem olha só pro agora Mas esse osso, Ezequiel Comigo tem muita história E é hoje que eu vou levantar Por isso, igreja Tocca e profetiza Nessa reunião Não vai ter morte, vai ter vida